O deputado federal, Rodrigo Agostinho, visitou a Santa Casa de Jaú na tarde da última sexta-feira, dia 21 de fevereiro, e ele veio trazer ótimas notícias para a instituição. A primeira delas foi a entrega de um cheque simbólico de R$ 325 mil, resultado de emendas parlamentares individuais, isto é, aqueles em que o próprio deputado escolhe a quem vai ser destinada. Na reunião, o deputado bauruense também anunciou R$ 1,2 milhão, montante que virá das chamadas emendas de bancada, ou seja, que foram definidas pelos 70 deputados federais de São Paulo. No total, o hospital vai receber R$ 1,525 milhão. Acompanhado de assessores, Rodrigo foi recebido pela mesa diretora do hospital, também estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Jaú, José Carlos Borgo, e o prefeito de Torrinha, Ronaldo Gasparello. Rodrigo também elogiou a administração da Santa Casa de Jaú, falando ter se surpreendido de modo positivo com o trabalho das Santa Casas, nitidamente a Santa Casa de Jaú. O que mais a gente escuta do hospital é sobre credibilidade. As pessoas acreditam na qualidade dos serviços e confiam que o dinheiro aplicado aqui dentro tem um bom destino.